Esse show não pode acabar assim. Faça o barulho! Esse show não pode acabar assim sem a gente celebrar a surra que demos no Malauro, ok? E a surra que vamos dar segunda-feira, Argélia! Eu quero chamar todos aqui o palco calibrados, os Paul G, os Tunesa, Ari, Pedro, Chelsea, Chanel, Elvio, barulho para todos! DJ chuta a cena! Ok! Todo mundo a soltar! Go, go, go! A intimidade e quindade, o papo é de nas patrinhas! Salvações! É carga! Hoje é surra! A intimidade e quindade, o papo é de nas patrinhas! Mais uma vez! É carga! Hoje é surra! Este é o duro que está batendo, para você que é Mangolê! Sei que muitos se ignoram, são melhores que não apreciam! Dita! 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 Não adianta! Não adianta! É pedicária! O que é de vermano é de cara! Não adianta! Não adianta! Não adianta! Carga! A intimidade e quindade, a intimidade e quindade, o papo é de nas patrinhas! Só vocês! É carga! Hoje é surra! A intimidade e quindade, o papo é de nas patrinhas! Todo mundo é carga! Hoje é surra! Hoje é surra! Todo mundo a soltar! Todo mundo! Vamos, vamos montar o grupo! Vamos, vamos, vamos! Então, Jesusoudna saque e o nome do seu trabalho… Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos Vamos, todos, vamos… Vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos! tijamm tá get plan妳 Azumit mistress bebem todos, R athletics he нд sh u q t a BE j o o da k e j e c o com me e t a m a t a c a k e o com me e t a m a a m in n a sä m o da k e r a k o com me e t a m a agora e o problem v e c a v Hoje é surra A gente tá de quinta A gente tá de quinta Mais uma vez É carga Hoje é surra Hoje é surra Hoje é surra Viva a fã E faz aleluia É essa, mamã É só pra dizer uma coisa Estamos em presta